Nesse vídeo eu quero te ensinar tudo sobre progressão de regime, inclusive como fazer esses cálculos. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro, presto consultoria na área de execução penal para outros advogados e ministro vários cursos em prática no Instituto Direito Penal Brasileiro. Os links estarão abaixo desse vídeo. Bem, vamos lá. Quando a gente fala em progressão de regime, é uma importante atuação do advogado criminalista. Isso porque, como poucos atuam em execução penal, você pode ser procurado como advogado para atuar na execução penal como um todo e, logicamente, dentre os vários benefícios, você tem que dominar muito bem progressão de regime, ou você pode ser procurado de maneira pontual para aquele que está em execução da pena, para que você faça a revisão da data de progressão de regime ou faça o pedido de progressão de regime e, para isso, você precisa dominar muito bem, principalmente, os cálculos. Primeiro ponto que você precisa saber, antes de eu te mostrar na tela como fazer esses cálculos, é como é o tratamento da progressão de regime hoje em dia no Brasil. Hoje em dia, ela se dá única e exclusivamente pelo artigo 112 da lei de execução penal, que sofreu diversas alterações pelo chamado pacote anticrime. Hoje em dia, nós temos, inclusive, os crimes hediondos, crimes equiparados a hediondos, previstos no rol do artigo 112 da lei de execução penal. E o que você precisa prestar muita atenção na hora que você requerer um pedido desse? Eu vou colocar para você aqui na tela o artigo 112 da lei de execução penal e você vai perceber o seguinte, os percentuais que são trazidos aqui dentro do artigo 112, eles vão refletir algumas realidades. Por exemplo, o seu cliente, ele é um cliente que cometeu um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa ou ele cometeu um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Exemplo, o seu cliente, ele cometeu um crime de furto. O furto é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Ele cometeu um roubo. O roubo é praticado com violência ou grave ameaça. Então, ser um crime violento ou ameaçador ou não é um dos critérios que modifica o percentual da progressão de regime. Perceba logo aqui no início do artigo 112 que você tem 16% ou 20% se nós temos uma situação de apenado primário ou reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, o seu cliente cometeu um furto. Ele está em uma dessas duas situações. Se ele for primário, ele vai progredir com 16%. Se ele for reincidente, ele vai cometer com 20%. Agora, vamos imaginar que o crime dele seja um roubo. É um crime violento ou ameaçador. Em qual percentual de progressão de regime ele estará? Ele estará ou em 30% ou em 25%. Ou seja, 25%, se ele for primário, o crime é violento ou ameaçador. Meu exemplo foi o roubo. Ou 30%, crime violento ou ameaçador, só que ele é reincidente. Ah, então quer dizer que até aí a gente percebe que são dois critérios. Até aí, tem mais um. Quais são esses dois critérios que nós vimos? Se o crime é violento ou ameaçador ou não e se o cliente é primário ou reincidente. Perceba que os quântums menores são para situações de primariedade e de crimes não violentos ou ameaçadores. Portanto, se o seu cliente cometeu um furto e ele é primário, ele vai progredir com 16%. Já se o seu cliente é reincidente e cometeu um roubo, ele vai progredir de regime com 30%. Porque o crime dele é violento ou ameaçador e ele é reincidente. Esses são alguns critérios. Qual é o terceiro critério também muito importante? Se o crime é um crime hediondo ou parado hediondo ou não. E aí nós temos percentuais que são percentuais ainda mais gravosos. Vamos imaginar. O teu cliente, ele cometeu um tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime hediondo. A gente até teve uma discussão muito grande se a gente realmente poderia trabalhar com os crimes equiparados aqui. No artigo 112, a nossa jurisprudência definiu que sim. Então, esses percentuais mais gravosos, eles valem para os chamados crimes hediondos que estão lá no rol do artigo 1º da lei de crimes hediondos, que é a lei 8072-90, e também dos crimes equiparados hediondos que estão definidos, inclusive, na nossa Constituição Federal. Tráfico de drogas, por exemplo, é um dos crimes equiparados hediondos. São os três T's. Tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. E aí nós temos esses percentuais mais gravosos. Sendo que quando se tratar de crime hediondo ou de crime equiparado hediondo, a gente ainda tem que ter mais um cuidado. Por quê? Me acompanha aí no rol. Perceba esses percentuais mais gravosos. 40%, 50%, 60%, 70%. Note que 40% ou 60% vai ser em caso de crime hediondo ou equiparado hediondo, se ele é primário ou se ele é reincidente. Aquele mesmo critério que a gente já conversou. Então, o seu cliente, ele cometeu um crime de tráfico de drogas. Ele vai progredir com quanto? Depende. O teu cliente, ele é primário, ele vai progredir com 40%. O teu cliente é reincidente, aí toma mais um cuidado. Isso aqui é o pulo do gato, importantíssimo. Perceba que o inciso sétimo, ele vai dizer o seguinte, 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Ah, então e se a reincidência dele não for na prática de crime hediondo ou equiparado? Ele vai progredir com quanto? Com 40%. Porque essa reincidência aqui, diferente do tratamento que era dado lá na lei de crimes hediondos, quando falava na progressão de dois quintos ou de três quintos, nesse caso aqui, essa reincidência precisa ser específica. Então, a chamada reincidência genérica, teu cliente é reincidente, mas ele foi condenado anteriormente por um furto, por exemplo, por um roubo, que não tem essa natureza que está dita aqui, a progressão dele vai ser a mesma progressão do primário, a progressão será com 40% da pena. Então, para você fazer os cálculos, para você partir para a parte prática de fazer os cálculos, você precisa dominar muito bem essa questão do artigo 112, de você saber em qual percentual você vai encaixar o teu cliente. Por quê? Quando você começa a atuar em execução penal, o que vai acontecer? Você vai, primeiro que tudo, eu digo que esse é o primeiro passo para atuar em execução penal, inclusive eu explico isso de maneira muito detalhada no nosso curso de advocacia especializada em execução penal, que eu vou deixar o link para você aqui abaixo, você precisa fazer toda a conferência. Então, tem uma data lá no seu, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, onde você vai conferir todo o histórico ali, o processo de execução criminal, você vai ter todo aquele trabalho que é do advogado criminalista atuante de execução penal, o primeiro deles é de quê? É de conferir, 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 conferir. A data que está no seu, com progressão de regime, está batendo com os seus cálculos? E como fazer esses cálculos? Gente, pode fazer na mão, mas lógico que se você tem uma ferramenta para fazer isso, isso facilita muito o seu trabalho. Aqui eu vou te mostrar, deixa eu colocar aqui na nossa telinha. Aqui é o sistema que nós temos para os alunos, que são do curso de advocacia especializada em execução penal, que vai aparecer na tela e que eu vou deixar o link para você. Depois que você faz login aqui no escritório virtual, você vai ver que vai aparecer algumas opções, uma delas é da calculadora da execução penal. Essa calculadora, ela facilita muito o seu trabalho, você consegue fazer cálculos aqui em alguns minutos, primeiro que tudo, vamos imaginar que você quer ver se a data bate ou não com a progressão. Você vai colocar a pena, então vamos imaginar que o seu cliente foi condenado a 12 anos, 5 meses, 15 dias. Você precisa converter isso aqui em dias. Olha como é que é fácil fazer isso na calculadora. Converteu em dias, jogou para cá o cálculo que você fez, clica em calcular. Aí vem aquela parte de você dominar o percentual, o estudo mais teórico, dentro do curso, se você é nosso aluno do curso de execução penal, tem um módulo só sobre cálculos, progressão de regime, regressão de regime, livramento condicional, tudo. Então, vamos imaginar que o seu cliente, ele cometeu um crime de roubo, é um crime violento, ameaçador, não foi uma modalidade de onda, e ele é primário. Então, você já sabe que é com 25%, você vai clicar aqui, nos 25%. Por que 1.136 dias? O que significa isso? Significa que o teu cliente vai ter que cumprir 1.136 dias no regime fechado para você poder requerer a progressão para o regime semiaberto, que é o regime menos rigoroso. Ok? Então, como você vai calcular isso? Você vai jogar essa quantidade de dias para cá, e aqui você vai ter que colocar a data inicial. Qual é a data inicial quando você está falando de progressão de regime? Aqui você tem que ter um cuidado muito grande, tá? Presta atenção. Deixa eu colocar de novo aqui na telinha do computador, tá? Então, eu peguei aqui os 25%, 1.136 dias, joguei aqui, tenho que colocar a data inicial. Olha como é que eu fiz isso em poucos minutos, tá? Como é que a calculadora facilita demais a tua vida. Repetindo, peguei a pena em anos, calculei, converti ela em dias, peguei os dias, cliquei em calcular, cheguei no percentual de 25, joguei para cá e agora vou jogar a data inicial. Aqui é a data da última prisão. Você tem que tomar cuidado pelo seguinte, saber se o teu cliente, ele cometeu alguma falta grave ou não. Por quê? Vamos imaginar que ele fugiu? Qual vai ser a data de progressão de regime? A falta grave, ela interrompe o prazo para progressão de regime. Ela não interrompe o livramento condicional, mas para progressão sim, isso inclusive está simulado pelo STJ. Então, você vai jogar a data de recaptura, nesse caso. Agora, vamos imaginar que isso não aconteceu, você não tem interrupção, foi a data em que ele foi preso mesmo, você vai jogar essa data aqui. Então, note que saber tudo sobre progressão de regime é um conjunto entre teoria e prática. Vamos voltar aqui para a nossa calculadora? Deixa eu colocar na tela para você. Então, aqui eu vou colocar a data da última prisão dele. Vamos imaginar que foi dia 15 de janeiro do ano de 2020. Eu vou clicar aqui em calcular e a calculadora vai me dar a data da progressão. Então, imagina que você seja contratado agora e verifique que a progressão ela tinha que ter ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2023. Isso aqui te dá todo um subsídio para você entender o que aconteceu. Então, olha, a data na calculadora é 24 de fevereiro de 2023. No seu, está 2024, você vai verificar o que aconteceu de errado. O que houve aqui? Não consideraram, de repente, alguma remissão? Colocaram uma data errada de início de cumprimento da pena? Fizeram o cálculo de maneira errônea? Quando você faz esse cálculo na calculadora, isso te facilita demais. Então, aqui em alguns minutinhos, você jogou a pena, converteu em dias, pegou o número de dias, calculou, viu o percentual aplicável, jogou esses dias aqui embaixo, colocou a data, clicou em calcular, a calculadora te deu já a data em que o teu cliente deveria progredir de regime. Tudo isso de maneira muito rápida, tudo isso de maneira muito objetiva. Portanto, saber tudo sobre progressão de regime, se resume a você saber tudo sobre o artigo 112, saber quando usar cada percentual, ou então você não consegue nem usar uma ferramenta de cálculos. E lógico, na tua atuação, tem uma ferramenta que te facilite a vida como essa. Ao invés de você ficar ali horas e horas e horas ou dias fazendo cálculos de progressão de regime, de livramento condicional, você consegue fazer isso de maneira muito rápida. Lembre-se, atuar em execução penal é um excelente nicho da advocacia criminal. Poucos advogados fazem isso. Execução penal é um nicho em que você tem uma possibilidade de escalar na sua advocacia muito maior. Primeiro cliente muito bem atendido, eu tenho falado muito isso aqui, ele vai te indicar pra outro, pra outro, pra outro. Em poucos meses você acaba tendo muitos clientes em execução penal. Isso não sou eu só que estou dizendo, não. Você vai encontrar isso em artigos, se você buscar no Google sobre atuação em execução penal. Se você olhar a página do curso de execução penal, que eu vou deixar aqui, você vai ver depoimentos de alunos nesse sentido. Então, se você ainda não atua em execução penal, eu recomendo fortemente que você faça isso. Se você já é nosso aluno, vai lá no módulo de progressão e regressão de regime pra você aprender a parte teórica e coloque isso em prática, clicando lá no link que você tem direito como aluno pra acessar o escritório virtual, onde você tem não somente essa calculadora da execução penal, mas tem atualizações diárias, tem a ficha de atendimento pra você poder atender o seu cliente, gerar lá o arquivo, entregar uma cópia pro familiar, ficar com isso organizado na tua advocacia. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, afinal de contas, temos vídeos diários aqui todas as terças-feiras, aulas ao vivo, às 19 horas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.